Opa, opa, seu maçalé é uma bandeira, seu presente é uma lição Cumprir o Brasil, o primeiro que o nosso forte fez Timão, Timão, Timão Corinthians grande, sempre é o faneiro És do Brasil, que é o quê? O privado é o Brasil, Corinthians Corinthians, Corinthians, Corinthians Saiam pra todos e não vão Loco a porte, Corinthians Pra aqueles que acham que é pouco Eu vivo forte, Corinthians Eu canto até ficar roco Eu canto pra te empurrar E vamos, 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 meu timão Vamos, meu timão, não para de mudar Aqui tem um bando de Loco Loco a porte, Corinthians Pra aqueles que acham que é pouco Eu vivo forte, Corinthians Eu canto até ficar roco Eu canto pra te empurrar E vamos, 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 meu timão Vamos, meu timão, não para de mudar